John quer perder 5 quilos. John, vou colocar aqui uma dieta com base no teu cálculo de 2.000 calorias. Tô chutando aqui, tá? Só um exemplo. Dessas 2.000, tu tem 500 calorias de comida da diversão. Pronto. E aí, o John, quando me contrata, ele recebe um guia alimentar falando a quantidade de calorias de todos os alimentos que ele disse que gosta. Então, pô, ó, o que é que eu posso fazer? Dois choppies e três fatias de pizza vai dar 500 calorias. Tô chutando aqui, hein, galera? É mais, só um exemplo. Então, o John sabe que dois choppies e três fatias de pizza de queijo tem 500 calorias. Então, depois que ele comer tudo aquilo, ele pode tomar dois choppies e três fatias de queijo, velho. Três fatias de pizza de queijo. Ah, não, eu quero três choppies. Aí você calcula de novo e tira uma fatia de queijo, come uma só. Você escolhe o que você vai comer na diversão. Desde que esteja dentro daquela quantidade que você tenha mais pra comer todo dia. E que tenha feito o treino do jeito certo, na intensidade certa que eu passei. E a comida da nutrição também. Porque o problema do emagrecimento não é o que você come de errado. Não são as comidas da diversão. É você deixar de comer a comida da nutrição pra comer a diversão. E as pessoas fazem isso. Fazem isso. Ah, não, eu quero comer isso no jantar, então eu não vou nem almoçar. Fudeu, irmão. Vai dar uma merda muito grande. O cara come a geladeira inteira. Porque o teu corpo vai estar desnutrido. Ele vai precisar de energia. Essa comida não vai trazer energia pra gente que a gente precisa pra estar nutrido. Então o corpo vai querer mais. E quando tu quer mais, aí comida gordurosa. Álcool e açúcar afeta o quê? Região do cérebro. Vai começar a se auto-enganar. Então amanhã de manhã tu vai comer o resto da pizza de hoje. De tarde tu vai comer mais gordura, mais fritura. E aí já era, velho. E aí já era, velho.